Bruno, vai tomar suco! Você que vai tomar suco! O que, Rogério? Nossa, muito burro! Ah! Beleza! Olha isso! Meu Deus, mano! Esse barato, cara! Nossa, mano, pro Bruno! Mas, cara, terminou o estável, velho! Ele está me bebendo, velho! Tem um bebê ali! Caralho, agora pulou do penhasco, velho! É! Beleza! Essa agora foi generalizada! Todo mundo chorou um pouquinho nessa última volta, velho! Todo mundo chorou, velho! Ai, 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 eu estou chorando de verdade! O que tivesse poderia ter sido muito pior, então... É melhor!